Olá amigo! E vou ler sobre o uso e propriedades da aveia para vocês. A aveia foi tradicionalmente considerada um alimento de fácil digestão para os pacientes convalescentes. Os nutricionistas recomendam a farinha de aveia pelo seu conteúdo de farelo, que fornece fibras, ativando o funcionamento dos intestinos. Os farmacologistas descobriram que o uso da aveia como antidepressivo pode ser utilidade. O consumo da aveia auxilia na redução do colesterol, se acompanhado de uma dieta balanceada.